Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Superamos nossas fraquezas E isso é o que nos faz ficar bem São esses detalhes que eu amo Você já deveria saber Que esse mundo é só nosso Nossa luta é a beleza Vem de dentro Vem de longe Sai sincero, tão sereno Nossa luta é a beleza Vem de dentro Vem de longe Sai sincero, tão sereno Chego pra conversar com você Contar o que é difícil entender Sim, superamos nossas fraquezas E isso é o que nos faz ficar bem São esses detalhes que eu amo Você já deveria saber Que esse mundo é só nosso Nossa luta é a beleza Vem de dentro Vem de longe Sai sincero, tão sereno Nossa luta é a beleza Vem de dentro Vem de longe Sai sincero, tão sereno Vem de longe 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 O que é isso?